Olá pessoal, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo aqui no seu canal favorito de tecnologia. Hoje pessoal vou te mostrar um método infalível para você ganhar vários e vários seguidores aí no seu Instagram por hora, por dia e o quanto você quiser. Tenho certeza que vai te deixar aí com vários e vários seguidores. E preste atenção pessoal, são seguidores reais que vão curtir suas publicações, vão ver seus stories e automaticamente vão interagir com você. Esses seguidores pessoal, eles vão seguir você manualmente, não é automaticamente, manualmente. Ele vem aqui na sua conta do Instagram e começa a te seguir, ele começa a te seguir a critério dele. Eu vou te mostrar como que funciona isso pessoal, a pessoa vai vir aqui como se fosse sua conta do Instagram e vai começar a te seguir fácil e rápido. Gostou? Quer saber como que funciona esse aplicativo pessoal? Confira esse vídeo até o final para você entender como que funciona, tá bom? Bom, e eu vou estar disponibilizando pessoal a versão mais atualizada desse aplicativo logo abaixo aqui em nossa descrição do vídeo, tá bom? A versão atual está muito rápida, tá bem top e sinceramente está muito útil. Bom, pela primeira vez quando você baixou, instalou o aplicativo e logou, é necessário você entrar com sua conta do Instagram, tá? Não se preocupa porque esse aplicativo não vai roubar seus dados, não vai começar a seguir pessoas, aí automaticamente que você não quer que siga. E não vai prejudicar sua conta, não vai bloquear e tudo mais. Pode ficar despreocupado porque esse aplicativo aqui é o melhor que existe, tá bom? Por isso que eu estou dizendo que é o melhor. Então vamos lá, você iniciou pessoal, vai te pedir um código de referência ou um código aí de convite. Você coloca esse código aqui para você já estar começando a ganhar dinheiro com, dinheiro não, moedas com o aplicativo, tá pessoal? Desculpa aí. E aliás são diamantes, tá bom? Esses diamantes você vai trocar aí por seguidores reais no seu aplicativo do Instagram, tá? Então o código é esse aqui ó, 16040022. Se você não quiser colocar esse código, pode colocar outro que você quiser, tá? Mas lembre-se, se você colocar esses códigos aqui pessoal, você já vai começar entrando com diamantes dentro do aplicativo, tá bom? Você pode trocar aí por seguidores reais e também likes aí nas suas publicações. Então vamos lá, na estrelinha pessoal, é onde que o negócio começa aí a funcionar. Você vai começar a seguir essas pessoas aqui ó pessoal, tem várias pessoas que você pode aí seguir. Lembrando, esse processo é manualmente, então você que decide se segue ou não. Mas aí, você seguindo essas pessoas, você vai juntar aqui diamantes para trocar por minutos dentro do aplicativo. Então como assim? Você tem uma quantidade boa de diamantes aí e você quer trocar por seguidores. Você clica nessa primeira opção aqui ó, do lado aqui ó, e vai aparecer 10 minutos ou 20 minutos. Então você seleciona a opção que é mais útil para você e que você tem os diamantes suficientes. Depois que você fez isso, clica em ok, tá? Ó, e automaticamente seu perfil aqui vai ficar em destaque pessoal. Olha que interessante, seu perfil ficou em destaque no aplicativo. E as pessoas vão começar a te seguir manualmente, tá? Sem aquela opção de automaticamente, que a pessoa nem te conhece e tudo mais. Então a pessoa vai entrar no seu perfil e vai começar a te seguir, beleza? E também tem a parte aqui ó pessoal, de likes. Você vai ganhar diamantes também, se você for dando likes aí nas publicações dessas pessoas aqui, tá? Então automaticamente você dando like, seus diamantes começam a subir também. Para trocar por seguidores ou likes nas suas publicações e na sua conta do Instagram. É bem simples, bem rápido e outra coisinha também, tá? Do código pessoal, você pode trocar aí as pessoas que você convida por diamantes também. Então automaticamente eu troquei aqui pessoal. Eu convidei uma pessoa para entrar no aplicativo, ela ganhou e eu também ganhei aí os diamantes. Então funciona muito top e é sensacional, tá bom? Aliás pessoal, deixa eu até entrar no meu Instagram aqui para te mostrar como que está ficando, beleza? Ó, vamos lá. E minha conta aqui ó, 18.800. Já subiu 100 pessoas aqui na minha conta. E automaticamente pessoal, ó, começa a chegar novos seguidores aqui para mim. Reais, que realmente vai começar a seguir tudo aí que eu faço aqui no meu Instagram. É muito top, funciona mesmo e é isso pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima. Falou, aqui é o canal CH. E aí E aí E aí E aí